Eu percebo que no teu mate é meio Nutella. Tu acha, guri? Como é que é esse negócio assim? Tu bota camisinha na bomba? Ah, camisinha eu boto. Camisinha eu sempre boto. Camisinha eu sempre boto. Isso aí é um crime ambiental que tu tá fazendo, pelo amor de Deus. Desde que eu se vi uma coisa dessa. Mas eu vou te dizer sempre, desde pequeno, quando a minha mãe e meu pai me ensinaram a fazer, eu acho que é de família, assim, porque eles sempre falam que tem que ter a camisinha. Eu até o ano passado, eu achava que chimarrão sem camisinha não podia fazer. Que tem que ir protegido, né? Eu achei que... Sim, mas era nessa bomba que o teu pai falava da camisinha. Olha, até onde eu sei era nessa aqui, né? Porque esses dias eu vi um vídeo teu com a tua namorada que tu fazia uma brincadeira exatamente sobre essa questão da camisinha, né? E teve gente que não viu o vídeo inteiro, né? E aí... Assistiu o sombra assim? Não, viu o sombra assim e olhou. Dá uma palhinha aí do... Não, eu falei, tava eu e minha namorada, a gente tava na minha cama. Ó, a namorada é aquela ali. Mas não vou mostrar. Não, não, deixa ali, porque também é pra... É a minha namorada, né? Vamos se preservar um pouquinho também. Mas a gente tava na cama, assim, e eu fiz um vídeo pensando em zoar agorizado. Falando assim, ó, pô, camisinha no chimarrão. Porque eu já faço outros vídeos, pô, o cacetinho, tudo, e eu fui nessa linha. Aí eu coloquei, tava eu e ela deitado na cama, eu tava com uma regata, eu botei o lençol até aqui, pra parecer que eu tava sem camisa, e aí eu perguntei, pelo amor, tu trouxe a camisinha? Aí ela olhou pra mim e falou, não. Aí eu falei, como assim tu não trouxe a camisinha dela? Mas é que isso aí era pra te trazer. Aí eu falei, não, mas é que eu acho que eu sei, deixa eu ver, acho que eu tenho uma aqui. Aí eu tirei a carteira. Aí eu fui olhar a carteira, aí ela, tu trouxe? Eu, não, não sei se eu trouxe. Aí eu tiro uma camisinha, que daí é a camisinha do chimarrão. Aí eu coloco a camisinha na bomba e tal, e a gurizada... Quem viu até a metade, cara, é o que teve de gente comentando, tipo, não, mas é que o teu conteúdo não era conteúdo assim, por que que tu fez isso e tal? E daí já teve gente que entendeu. O Gaúcho mesmo já tinha entendido. Entendi. O cara e a Marata que assistiu um pedaço achou que ele não tava no TikTok, tava no Olifã. É, achou que era o vídeo do X-Vídeos ali. Do Olifã, né? Do Olifãs. No teu caso, Olifez, né? Olifez. A guria... Ó, a namorada é bonita, mas ele... Deus, Olifãs. Deus, Olifãs.